Você tem que amar com o fogo. Ter um DLC no GTA V. Teve aí muitos rumores que a gente ia ter um DLC de campanha pro GTA V. E a Rockstar decidiu cancelar esse DLC de campanha, certo? Então, a preocupação é natural, porque com Red Dead Redemption, a gente teve um ótimo DLC, que foi o Undead Nightmare. Só o que tá acontecendo nos dias atuais na indústria de videogame? A gente vê muitas empresas, muitos estúdios, desenvolvedores, que têm focado bastante pra faturar dinheiro, certo? É claro que hoje em dia a indústria de videogame financeiramente tá faturando muito dinheiro, certo? É um grande mercado ao que era 10 anos atrás. Hoje em dia, videogame é uma forma de entretenimento muito grande que não existia no passado. Então, com isso, a gente vê muitas empresas tentando faturar cada centavo o máximo possível. E tem uma diferença pra mim entre um DLC e um DLC, certo? Por exemplo, o que a Rockstar fez com o Undead Nightmare, né? O DLC do Red Dead Redemption. Eles não só adicionaram algumas missões, eles praticamente... É claro que eles usaram o mesmo mapa, mas dentro desse mapa, eles criaram um mundo completamente diferente, certo? Era um mundo com zumbis, já tinha uma atmosfera bem diferente. Foi praticamente um jogo separado que eles lançaram após o lançamento do Red Dead Redemption. Então, eu gosto muito de DLCs que são feitos dessa forma. Só que uma coisa que eu acho que a gente... Eu não posso falar por todo mundo, né? Mas uma coisa que eu não acho que a gente deveria concordar é que esses desenvolvedores de videogame, muita gente, eles estão desenvolvendo um jogo e eles decidem separar algumas missões. Tipo assim, aqui tá o jogo completo, mas ao invés de lançar o jogo completo, e cobrar das pessoas 60 dólares, 50 libros, ou sei lá, 200 reais, quanto é um jogo no Brasil, então a gente vai cobrar o preço do jogo, certo? 240 dólares ou 240 reais o preço que for no Brasil. Aí depois que o jogo é lançado, pós-lançamento, a gente pode também lançar essas outras missões que a gente tirou do produto original e cobrar aí mais 30 dólares, mais 20 dólares, ou quanto for em reais. Isso eu não concordo, certo? Eu acho que se eu tô pagando um preço de um jogo completo, eu quero ter o jogo completo. Eu não quero que o desenvolvedor do jogo tire 20% ou 30% do jogo pra depois lançar um DLC com umas missõezinhas extras e me cobrar mais a metade do preço original que eu paguei. Isso eu não concordo e eu não acho que a gente deveria aceitar. Porque se a gente aceitar, você vai ver muitas empresas criando o jogo, o jogo tá completo, eles vão sempre fazer isso. Eles vão tirar 15% do jogo, 30% das missões, e depois lançar essas missões, adicionar essas missões e chamar de DLC pra assim eles poderem tirar mais dinheiro da gente. Como eu disse, tem uma grande diferença entre um DLC de verdade e um DLC que é algumas missõezinhas extras, certo? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Como eu disse, o DLC do Undead Nightmare, do Red Dead Redemption, foi fantástico. Pra mim foi um jogo completo. E se for pra comprar um DLC dessa maneira, tá ali o meu dinheiro e eu compro sem dúvida nenhuma, certo? Agora, a gente vê também no Witcher 3. No Witcher 3, cara, quando eles lançaram o Blood and Wine pra quem já jogou, praticamente também foi um jogo separado. Tinha mais um mapa novo, certo? Um mapa gigante com várias missões. Mas aí sim eu concordo que uma empresa, se você tá adicionando uma expansão no mapa, ou no caso do Red Dead Redemption, o Undead Nightmare, eles não expandiram o mapa, eles não adicionaram o mapa, mas eles mudaram completamente o ambiente daquele mapa, eles criaram um jogo completamente diferente em cima do mapa original. Aí eu concordo. Uma coisa que eu não concordo é, por exemplo, no Fallout 4. Claro que eles fizeram o Far Harbor, né? É o DLC do Far Harbor, que também foi um mapa completamente diferente. Um mundo com uma atmosfera completamente diferente. Aí sim eu concordo de criar um DLC dessa maneira. Agora, no Fallout 4, eles também adicionaram o Nuka World, certo? Então aí já foi mais algumas missãozinhas que foram adicionadas. Eu não concordo com isso. É claro que eu quero um DLC de campanha pro Red Dead Redemption 2. Como eu disse, ainda tá muito cedo pra falar sobre DLC do Red Dead Redemption 2, mas eu quero um DLC de campanha. Mas a única maneira, a única forma que eu quero ter um DLC de campanha é se a Rockstar expandir o mapa, ou se eles fizeram algo parecido ao que eles fizeram com o Undead Nightmare. Ainda pode ser no mesmo mapa do jogo original, mas desde que eu tenha a sensação que é um jogo separado, que é algo separado, que você vê que eles investiram tempo, dinheiro, pra realmente criar um DLC que vale a pena o seu dinheiro, certo? E a gente vê que muitas empresas, nessa nova geração, como eu disse, né? De criar DLCs, de microtransações, loot boxes, esse monte de coisa que tem hoje em dia nessa indústria de videogame. É isso que eu não concordo, cara. Se a gente começar a aceitar e sempre esperar ter um DLC, eles vão sempre fazer isso. Eles vão tirar uma porcentagem do jogo e depois vai te cobrar aí a metade do preço original do jogo, só por umas missões extras, que já iria estar no jogo original, se as pessoas não estivessem demandando um DLC, certo? E no caso do GTA, é tipo assim, a gente surgiu aí muitos anos atrás uma foto do ator de voz do Franklin, ele no estúdio da Rockstar, com aquelas roupas de motion capture, né? Então daí surgiu a teoria que a Rockstar tava trabalhando pra desenvolver um DLC de campanha pro jogo, eles decidiram tirar. Então a gente vê que no caso do GTA V, a Rockstar, eles não estavam, eles estavam criando, adicionando mais ao jogo, certo? Não quer dizer que eles tiraram uma parte do jogo pra cobrar essa parte depois com o DLC. A gente vê que com aquela foto do ator de voz do Franklin, quer dizer que eles estavam desenvolvendo ainda um DLC. Aí sim vale a pena. Desde que eu saiba que não é conteúdo tirado pra depois cobrar em um DLC, aí tudo bem. Desde que você esteja adicionando um valor naquele produto, aí sim. Agora se você tá tirando um valor pra você cobrar depois, aí eu já não concordo, certo? Beleza, galera? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho